Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, é dia da Padroeira do Brasil, mas também é o dia das crianças e é dia de presentear os nossos pequenos. Então, por isso, a amiga Tati Simon foi até as ruas, foi até uma nutricionista para saber sobre alimentação, né? Porque nesse dia a gente gosta de presentear com doces, guloseimas e também sorvetes. Acompanha! As crianças são as protagonistas nesta semana com o dia 12 de outubro, dia em que a gente celebra o dia delas, o dia das crianças. Mas não vive somente essa data de brinquedos, presentes e diversão. É a ocasião perfeita para a gente discutir também outros assuntos, como a educação alimentar, a introdução alimentar. E é sobre esse assunto que eu converso com a nutricionista Keila Bastos. Keila, bom dia! Obrigada por falar conosco. Bom dia! É um prazer estar aqui sempre. Vamos falar então, porque, aliás, no dia das crianças, é dia que as vovós vão aproveitar para entupir essas crianças de doce, de bolo, de guloseimas. Mas vamos começar de trás para frente. Antes da gente falar dos doces, dessas crianças maiorzinhas, vamos falar sobre a introdução alimentar, a educação alimentar. Quando que ela começa? Quando que a criança não vive mais só do TT? Bom, geralmente as crianças começam com a introdução alimentar aos seis meses de idade. Só que a gente precisa observar alguns pontos, como os sinais de prontidão e também se a criança nasceu de parto prematuro. Se ela nasceu de parto prematuro, a idade dessa introdução alimentar tem que ser a idade corrigida, tá? O obstetra, o nutricionista vai te orientar nesse processo. E a introdução alimentar começa com os sinais de prontidão também, porque cada bebê é único, né? Quais são esses sinais de prontidão? Então você vê que o seu bebê já senta, ele já fica durinho com a coluna reta, ele começa a pegar as coisas e levar pela boca. Então aí você já pode iniciar a introdução alimentar. É bem interessante iniciar também a introdução alimentar com alimentos salgados, não só a frutinha. Por quê? O doce, ele já é mais palatável, né? Então ela já vai aceitar melhor. Agora você iniciando com o salgado e depois mesclando o salgado e o doce, o paladar dela já vai ser outro. E a textura também importa. Com certeza, a textura é muito importante. Então assim, dependendo de cada caso, nada muito amassadinho. É legal fazer aquele método BMW, se caso o seu bebê conseguir, que é aqueles alimentos cortados, né? De forma específica para que ele não engasgue, mas oferecer o alimento mais inteiro é bem interessante. Joia! Agora sim, a parte que eu estava muito curiosa. Eu quero te propor aqui, Keila, um quiz. Eu vou te falar o alimento e você vai me falar a idade em que é ideal começar a apresentar para essa criança. Combinado! Mas se você disser nunca também, a gente respeita. Café. Café, o ideal é a partir de três anos para frente. Só que assim, gente, quanto mais você retardar, melhor. Porque o café, ele é estimulante, né? Então a criança, ela já tem uma certa energia. Eu, Keila, no caso clínico, eu já coloco aí de cinco anos para frente. Doces em geral? De dois anos a três anos para frente. Eu gosto muito de trabalhar com três anos para frente, tá? Porque os doces, ele acaba viciando muito o paladar. Aí depois a criança não vai querer ali introduzir os alimentos saudáveis. Chocolate. Chocolate tem a ver com doce e tem a ver com café, né? Que ele é doce e ele é estimulante. Então a partir ali de quatro, cinco anos para frente, eu já acho interessante. E o sal? O sal, a partir de um ano, você pode colocar ali pequenas quantidades no tempero da criança. Refrigerante. Olha, para mim nunca. Mas se caso for oferecer, de cinco anos para frente. Bom, a gente falou aí de alimentos que são fáceis de apresentar e da criança aceitar. Mas e aqueles que devem compor a maior parte das refeições, né? Estou falando dos legumes, das verduras e das frutas. Qual a idade, qual a forma mais prática para elas aceitarem? Então, as frutas, legumes e vegetais, o ideal é na introdução alimentar. Então a gente precisa iniciar essa introdução alimentar de uma forma saudável. Então nada de industrializado, na introdução alimentar. A criança está aprendendo a comer, ela está desenvolvendo o paladar. Então ela precisa desenvolver o paladar para o saudável, tá? E o modo de preparação vai depender, né? Se a sua criança tem seletividade, então a gente já parte com receitinhas mais saudáveis para poder mascarar aqueles alimentos. Ou se não, já oferecer ele na forma natural. Se for a partir do ano, temperar um pouquinho para que ela consiga ter esses hábitos mais saudáveis. Quando a criança já é maiorzinha, 4, 5 anos, você acha interessante colocar ela dentro da cozinha para ajudar neste preparo? Muito, muito interessante porque assim ela vai aprender que alimento que é esse, o sabor do alimento, como preparar o alimento e consequentemente ela vai ter mais interesse por comer aquele alimento também. Maravilha, Keila. Excelente Semana das Crianças para você e obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Beijo para você e a gente volta daí.